Uma gama de soluções tecnológicas que leva ao pecuarista ferramentas que visam aumentar sua rentabilidade. É isso que a linha completa de inibidores de micotoxinas da Adseu apresenta, atuando em cinco mecanismos de ação. Por que a decisão de utilizar um adsorvente de micotoxinas aqui no sistema da Cometa e também outros clientes que você atende? Qual é a importância da utilização de um adsorvente micotoxina eficaz? O adsorvente era renegado antes, né, Fernanda? A gente não discutia muito o adsorvente micotoxina. Primeiro, por uma ideia, talvez uma ideia errónea, de que o rumen detoxifica tudo. As bactérias do rumen, elas quebram as toxinas. Mas a gente sabe, quando a gente trabalha com bezerros, que ainda não tem uma flora bacteriana ainda formada, ainda está em desenvolvimento do rumen, a gente tem um desafio. Fora isso, a gente sabe que esse perigo, em alguns casos, ele ocorre mesmo. Mesmo no animal adulto, a gente tem muitos alimentos com excesso de micotoxinas. E mesmo que o alimento não tenha, um armazenamento com algum problema, uma chuva, uma umidade, pode levar ao desenvolvimento de fungos e ter as micotoxinas. Por que a gente colocar o adsorvente? Porque o adsorvente não é um custo tão alto por todos os benefícios que ele causa. Pelo ganho de peso maior, pela imunidade, pela saúde, e você ter animais que não vão estar rejeitando aquele tratamento ou sendo acometidos por aquele tratamento, por aquele manejo mais intensivo que a gente esteja aplicando. Claro, a gente está falando aqui de um gado PO, mas você vê que é uma opção para usar não só nos bezerros, em gado PO, em sistema de PO, mas também falando do rebanho comercial, talvez indo também para o confinamento, pensando em desempenho. Com certeza, concordo totalmente. Eu acho que o gado comercial, ele hoje está sendo usado em vários confinamentos. Alguns outros confinamentos que eu faço, eu também utilizo do adsorvente. No confinamento a gente tem o problema dos alimentos conservados, como silagens, que muitas vezes tem aqueles mofos, o apodrecimento de certas partes que chegam no coxo e o animal tem que estar protegido daquilo. Muitas vezes para ter uma adaptação melhor até da dieta de confinamento, que é uma dieta com um pouco mais de microtoxina, a gente precisa do uso, né? Então, eu vejo que é extremamente importante. Quer levar eficiência para esse tipo de manejo na sua propriedade? Conheça os serviços que a Adseu disponibiliza ao mercado. Obrigado!